Gostas, Mia? Mas não subas. Deixas as pombinhas comer. Gostaste, Mia? Não sobes, não sobes. Cuidado. Cuidado. Está cheio de arroz, Mia. Cuidado. Tu sabes que não podes. Estás velhinha. São amigas. São amigas da Mia. São as amiguinhas da Mia. Isso não é índia, Mia. Quando eu te levar para agora, já posso.